A Hiromu Aracawa não relativizou o holocausto, ela fez uma alusão a ele no universo fictício e acrescentou, modificou, criou em cima! A mesma coisa que o Isayama fez em Shingeki no Gyojin, simples assim! Nunca achei que eu veria, momento pior do que o dia em que a humanidade viveu Vamos lá gente, então pra Shingeki no Gyojin E eu tô muito triste, eu tô muito cansado Quem acompanha o nosso querido youtuber de anime sabe porque eu tô muito cansado Nós participamos, eu, Matheus, Guerreiro A gente participou de uma live de quase 6 horas Chegada a muito álcool e muitos momentos de coisas que você não deveria falar E estão gravados para a posteridade Não me arrependo de nada Então eu tô nesse ponto, e o Shingeki no Gyojin, e por quê? Porque eu não fui dormir Cara, que episódio ruim velho Nossa, muito ruim Que episódio ruim Não, aconteceu literalmente nada Não, aconteceu uma porrada de coisa Aconteceu várias coisas e... O grande problema é que aconteceu muita coisa Olha só Exato Foi dito muita coisa Informações foram jogadas aí Achei maravilhoso de ruim Então, o Diego tava muito afim, muito molhado pra comentar sobre isso aí Por favor, começa aí Esse episódio foi maravilhoso porque isso meio que confirma o que a gente tinha comentado no episódio anterior Sobre a questão do como o Enredo, de maneira geral, trata o Grisha Que embora ele tenha essas questões de que realmente ele errou e tudo mais, não devia ser nacionalista Ele me admite porque foi um péssimo pai, um péssimo marido e tudo mais Ainda assim, cara, se você tem a força no coração, uma luta pela liberdade, um ódio dentro do peito Você merece uma segunda chance Você merece Não, você não merece só uma segunda chance Como você merece um discurso emocionado com uma música edificante Sim Então, eu tinha comentado no episódio passado Do porquê que o Grisha tinha sido escolhido Maluco, e o motivo O motivo O cara guardar por 13 anos O motivo foi porque ele viu os olhos de criança e pensou Esse é o cara, porra Esse é o moleque Tem que ter esse olhar de mal Esse pivete Mataram a irmã dele nos doguinhos Ele ficou pistola Tem que ser assim Tem que ser bolado Isso aí Toma o poder aí, filha da puta E não Mostrado isso como sofrimento Ao mesmo tempo Uma escolha digna Mesmo que tenha causado tudo aquilo que causou Isso, cara É Meu Deus Isso é bem Complicado Ainda mais Quando você demonstra E faz sentido Dentro do que a gente faz Porque a gente já mostrou, né Já foi constatado que Sacrifícios envolvem Se você pensar do jeito raso Você vai dizer assim Que As coisas que você sofre São um tipo de gatilho Pra você poder Tomar atitudes Que talvez você não tomaria Se você não tivesse passado Por algum tipo de experiência Sim Basicamente é isso Só que não é assim que Você desenvolve um ódio Não O que me lembrou É aquele filme do Idris Elba Não sei se vocês assistiram Do Netflix Qual? Que ele é um Tipo um recrutador de crianças Na guerra na África É o Beast of the Nation Ah, Beast of the Nation É, Beast of the Nation Então Essas crianças Elas vão sendo Moldadas com o tempo Diariamente Pra poder gerar esse ódio Tem um filme do Clint também Do Clint não Eu acho que é do Do Desi Washington Não lembro Que é um bagulho Nessa parte mais árabe Também do Do planeta Tem uma cena bem icônica Que é o O cara vai destruir o lugar E aí ele mostra Ele pega a criança E fica forçando a criança Assistir toda a cena De matança De alguém se explodindo Matando pessoas Pra dizer que aquilo ali Foi feito fora lá Eu não lembro exatamente Qual é o filme Mas tem uma cena Que é bem icônica Em relação a isso Então vai sendo criado isso Isso vai sendo moldado O Grisha Ele sofreu um pouco Por Por a situação em si Tem aquela coisa Sempre de De tá sendo Meio que um Um vassalo E tá passando Por humilhações E tal Mas o grande problema Pra começo de conversa É que ele nem viu A porra da irmã dele Ser morta pelos cachorros Ele nem sabia Que a irmã dele Foi morta pelos cachorros Até ele virar adulto Sim Só sabia que ela morreu E aí tipo É um ódio muito Transencial pra criar O ódio da vida dele Que moveu tudo Então Ele teve uma marca Muito grande Beleza De odiar Por causa Que tinha feito isso Que a irmã dele Ok Isso aí é beleza Mas Esse grande salto De ele De ele pegar Essa coisa Que aconteceu na infância dele E jogar lá Na frente Pra falar que Por causa disso De você ter fugido Naquele dia Pra ver o dirigível Esse foi o fato Determinante Pra eu ter escolhido você E nunca mais fugiu Não, mas essa cena Essa cena Ela é maravilhosa Porque o cara Ele fala Eu escolhi você Porque você Passou pelo portão Aquele dia Caso você não tivesse Passado pelo portão Você provavelmente Ia estar de boa Atendendo as pessoas No escritório do seu pai Sua mãe Provavelmente ia estar viva Sua mãe não Sua irmã Provavelmente ia estar viva Constituindo uma família Talvez até Mas você Passou pelo portão Então você é especial Cara É um precisismo Isso aí É muito É o de um nível No sentido de que Tipo Você Seria ignorante Se você Tivesse se conformado Você não Você decidiu Descobrir a verdade Digamos assim Você foi além Você sofreu muito por isso Mas é isso que te torna Especial Não importa se você fodeu O resto da sua família Com isso Mas você Ele fodeu o resto Da família dele E o resto de várias Outras famílias Sim Mas pelo princípio certo O princípio certo Vale a pena Todo sacrifício possível Não E o pior Menos do próprio Coruja Que ele deixou todo mundo Morrer e foda-se Cara então Coruja Ele falou que tinha Todo esse plano Pra poder Passar o poder dele Pra frente Pra poder que alguém Fosse lá No No reino de De Eldia E conseguisse Pegar o poder Do Titã Primordial Primeiro Sei lá Como é o nome E aí ele meio que fala assim Que ele Conforme ele Isso aí ficou um pouco X pra mim Porque ele fala que Ele conta rapidinho O flashback dele Que ele viu a família dele Sendo queimada Porque né Judeu né Queimado Então Ele ficou vendo pela frestinha lá E aí ele meio que Em vez Ele recebeu aquele poder Que a gente não sabe Como que ele recebeu E Ele em vez de fazer coisas Que fossem mais importantes Maiores Ele acabou Se deixando levar Pelas situações E ficou meio que Ainda assistindo pela frestinha O mundo Mesmo ele tendo aquele poder E agora tá passando pra frente Ah cara Sei lá O cara que tava infiltrado Tinha o poder Pra poder Virar a situação E ele ficou Aquele tempo todo dele Ali na esperança Que aparecesse alguém Porque ele achava Que não tinha Força suficiente pra fazer É O cara que ele sabia Que isso ia viver 13 anos Sim Ele realmente Ele sabia Que isso só tinha 13 anos E ele continuou esperando Uma hora O Grisha vai fazer cagada E eu vou poder ver ele aqui E matar toda a família dele Não tinha outra pessoa Pra poder Servir de Espião Lá tinha que ser Uma das peças Mais importantes Que tem nesse mundo Sei lá Podia fazer o básico Tentar convencer Os caras De Enfim Tentar convencer Outras pessoas Que tem o poder do Titã Ou ele tentar descobrir Quem é Outras pessoas Que tem o poder do Titã E Cara ele sabia Ele não tentou nada Ele ficou só matando Criança Ele sabia quem era a mina Da família real Cara Pois é Ele devia ter informações Devia ter informações Assim Eternas Só que ele Fica tudo lemboloso Porque na verdade É que vamos admitir Isso é só uma ferramenta de roteiro Pra poder funcionar O mínimo do mínimo Do Christian sair de lá Até chegar Na muralha Porque Se pra pensar A gente também Não sabe na verdade Como é que acontecia As questões Dos Dos Titãs Antes Porque pelo que eu entendi Começou Nessa época Em que A Marlen anunciou Que ia ter Guardiões E tudo mais Poder dos Titãs E até o Christian Tentaram usar o Zeke Pra ter tudo isso Pelo que eu entendi Isso é coisa nova Porque do jeito que eles Apareceram Ficaram surpresos Então eu acredito Que tenha sido Começado naquela época Então eu imagino Que ninguém sabe O que acontecia antes Como é que eles Armazenavam o poder dos Titãs Antes Como é que era Situar um dos Dos Eldianos Que tentavam fazer Alguma coisa antes Ninguém sabe É totalmente nebuloso A gente só tem A visão específica Do Grisha E ele só tinha Aquele grupinho Revolucionário dele E mal tinha informação Sobre Kruger Pra poder o Grisha Ter uma desculpa Pra poder acontecer Tudo aquilo com o Grisha E ele sobreviver E passar pelo outro lado Da muralha Porque as questões Mais práticas Não fazem sentido E não sei nem Se faz sentido Porque a gente tem Informação Pra poder saber É só nebuloso O Coruja Ele recebeu Um zap Na casa dele Uma seringuinha E ele achou Que era droga E era o poder do Titã Ô porra Queria só uma Né Heroína que Nada Vinha aqui Virei Nossa Tem uma das capas De Shingeki Que tá a história Com a seringa No braço dela Eu sempre achei Que ela era drogada Ela é Com aquele olhar Que personagem tem Parece mesmo Né Com aquele olhar Do Shingeki Ela tava lá Dando um tapa Mas eu gosto muito Que esse cara Que viu sua irmã morrer Que matou A sua esposa É o cara Que você vai dar O nome do seu filho O Grisha é um homem Né Realmente Não tem que faria Mas então Ele fez o sacrifício Que deveriam ser feito Ele é um homem que era o ajuda É Ele fez tudo isso Pelo país Que país? Pelo reino de Eldia Pelo povo de Eldia É, exatamente É bem mais Afinal alguém tem que lutar Já que aquele rei Tá dentro da muralha Não quer lutar E quer viver todo mundo em paz E quer deixar as pessoas Terem responsabilidade Pelos erros do passado Né A gente não pode deixar isso acontecer É O Coroa já mandou Um safagueiou ali pro Pro Grisha, né Então E é muito estranho também Porque essa questão do especial Na última temporada A parte 1, né Digamos assim Ele tinha focado No final essa questão De que Não tinha essa coisa especial E agora ele volta de novo Essa coisa especial E faz toda a ligação E sentido com A parte do Eren Do que o Eren sentia De porque Ele tá seguindo Espiritualmente Né Essa jornada Eu não consigo entender O que é direito Do Shingeki Porque ele não Ele não apresenta Dois pontos de vista E discute eles Ele passa de um pra outro De repente E eu não sei Qual que ele quer suportar Porque uma hora ele diz Que suporta um Outra hora ele diz Que suporta outro E as mensagens Ficam contraditórias Ah, mas já Já foi pro caralho Essa porra Por causa do lance do Eren Quando ele descobre Essa história Ele já faz a ligação Com a história Personagem E pensa Hummm Não precisa ser especial não Devorar ela Fudeu Se não se encostar na carta Eu não entendia Sinceramente Tipo Não sei Eu não entendi também A única explicação Que eu vi Não É do ladinho Exatamente Que ele falou Que era pra poder Ter alguma coisa A mais Com a mesma pista Do que vai acontecer No próximo episódio Que aí Não vou mudar E spoiler agora Mas É muito estranho Porque não precisava Porque isso é uma coisa Já tinha se estabelecido antes Não faz sentido Cara A não ser que Porra A porra do papel É feita com a pele Da Amy Você não sabe Onde a Amy Passou aquele papel Né Porque aquela carta Era Tô indo embora Meu único arrependimento É que Nunca esfreguei a minha Na sua Aliás Teve duas coisas Que Uma coisa na verdade A outra é um pouco menor Mas acaba entrando Nisso também Aí eu não vou perguntar Pro rei Pro guerreiro Alguém que viu Essa parte recentemente Não sei Porque Teve uma parte Que ele fala Sobre a questão da Irm Sobre quem era a Irm E tudo mais Qual era a verdade E no anime Pelo menos A agenda que eu vi Aparecia que Vocês falam que a Irm É uma deus E tudo mais A gente fala E o Marley fala Que é uma demônia A verdade Na verdade não existe Depende de quem conta Não sei o que Não sei o que Mas Ele fala Ele manda um É tudo questão de perspectiva É cara Mas exatamente Esse é o ponto Porque Essa questão Ele realmente fala A verdade De modo geral Tipo Realmente não É como É uma perspectiva Grande Não existe A questão do ponto de vista Pronto É tudo subjetivo Assim Não existe objetividade Nessa questão Das histórias Mas Pelo que eu tinha lembrado É exatamente por isso Que eu me preocupei No Que quando eu tinha lido Eu tinha entendido Que ele estava falando Dessa questão específica De que A história da Irm Não tinha informação suficiente Para a gente poder saber Não É exatamente por isso Que eu estou dizendo Porque eu lembro Que eu tinha lido Sobre isso Que no mangá Era Da tradução que eu li Era Essa história da Irm É mal contada E ninguém tem informação Direito sobre essas coisas Depende de quem conta Mas era a questão Da história da Irm Que não tinha informação suficiente Agora Vendo o anime É outra coisa Por isso que eu estou Perguntando Para mim Ele parte Ele parte Ele parte da Irm Ele parte da Irm Para dizer que Nenhuma verdade absoluta Então você acredita No que você quiser Exatamente Exatamente Eu estou falando No anime É isso Certeza No mangá também é Porra No mangá também é isso Porra No mangá também é isso Que aí as pessoas acham Não no mangá é a mesma ideia Porque é aí que o pessoal acha que Olha só como essa história é genial Ela quer mostrar os dois lados É aí que começa A brincadeira Aí começa Todo mundo vai começar a aceitar nazis Tudo mais Está de boa Ah, cara É aí que entra o revisionismo Complicado A cena que Até hoje eu não entendi Não sei se vocês já explicaram Do Kruger falando Do Eren Mikado Das memórias Armin Mikado Pois é Explicado ou explicaram Essa é a questão Deve ser E aí É uma coisa, né Mas deve ser Dembolado pela questão Das Dos caminhos de Ymir mesmo Que é Os dois serem Titã de ataque É, do bullshit Meu Deus Do céu Esse bullshit Do caminho De que puta que pariu Eles não explicaram isso No mangá até hoje Não Tá nessa merda aí Não Vai ter viagem no tempo No final de Tengeki É mágica Vai O final da história Vai conectar no começo Não, mas eu quero literal Eu quero literal Viagem no tempo Não, não Vai ter tipo A teoria Uau É que a primeira cena Do mangá É a última Eu acredito que vai ser Uma coisa Tipo Dia dos Futuros Esquecido Que pega a mente da pessoa Meio que As memórias viajam Para outro lugar Não, sim Pelo que eu Interpretei Pelo menos É como se fosse Tipo Como se ele não fosse Uma linha Temporal Temporal É como se ele fosse Tipo Um pano Digamos assim E aí Todos os titãs De certa classe Porque agora os titãs Têm classe Eles meio que compartilham O mesmo plano De memória Não, sim Aparentemente Tanto que eu acho Que o Eren Tinha Memórias do pai Tinha Agora Agora principalmente Tem né Memórias do pai Tô duvida que Alguém come Mas eu sempre achei Que tivesse sido Uma coisa Do tipo O Eren Comeu esse cara E ele absorveu As memórias dele Só que a questão É o cara Não, mas a questão É então A questão É que ele tem As memórias do pai Agora Porque os dois Eram da mesma classe Eu achei que era Uma questão Tipo Ah, se o Eren Comesse um titã Whatever Se o Eren Comesse, sei lá Warming Ele ia ter As memórias do War Sim Eu também Mas é que tá É isso Ao mesmo tempo Mas isso só Funciona Diretamente Pro futuro Eu como E eu sei o passado Agora O Kruger do passado Saber o futuro Né O donos futuro Que é exatamente Esse questionamento Que ainda não foi Explicado Direito pela obra A questão De quem come Um titã Consegue as memórias Da pessoa do titã Já foi realmente Estabelezida Realmente é desse jeito Que acontece Mas o do contrário Do passado Saber do futuro Deve ser A questão Dos caminhos Das memórias Que tem mais Alguma coisa aí Mas tirando isso Não foi dada Mais nenhuma explicação Até hoje Isso é um esqueleto De um final original Que não vai acontecer mais Mas ele continua Empurrando Porque ele ama Muito esse conceito Felizmente Ele vai só inventar Outra coisa Pra usar esse conceito No final Vai ficar uma bosta Olha que arrumado Que tá tudo Bolejado Tudo Bolejado É ele deixou ali Plantinhas ali Isso porque o Zemar Ele faz tudo muito certinho Tem que pegar as pontinhas Que ele vai deixando É tipo o negócio Da minha casa Não porra É que o Matheus Só vai ver Sei lá Daqui a quantos anos Não porra É que no primeiro capítulo No quadro pequeno Tinha Ela com Com manga Comprida E por isso Ela tem isso Ah não Ladino Lembra 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 Vai ter isso Deixa tu pra lá Deixa tu pra lá Deixa eu morrer Deixa eu morrer Essa porra Nem precisa Deixa eu morrer Deixa eu morrer Tem que ser muito sagaz Mas enfim Esse lance Dele ter a ligação Com o futuro Realmente é Eu não quero explicação não Eu quero só isso aí mesmo É a ligação Que todo Um grupo tem Porque Nada por acaso Nada por acaso É por isso que ele escolheu o Grisha É isso é maravilhoso Não é pelos olhos Por que o lado que você pensa Menos faz sentido O Grisha ter sido escolhido Isso que eu acho maravilhoso Sim Porque ele tá escrevendo Uma forma que ele acha que Olha só isso Faz todo sentido Ter sido esse cara escolhido E você olha Por dois minutos E você fala Não, não faz sentido Ele ter sido escolhido Muito pelo contrário Isso que é o problema Ele só complicou tudo Ele fez tudo Tinha que ter sido chutado Na hora lá Então Literal o brother Que tava do lado dele Parecia mais capacitado Sim Sim Aí depois tem a segunda parte Do episódio Com o Eren punheteiro Ah eu vou dizer que Eu não me importo com nada Nessa parte Eu achei Ele força a piada Dois vezes Inclusive Eu achei muito bizarro Porque ele joga Essa informação De que os titãs Eles deterioram Depois de um tempo E aí Tá lá o Arminzinho Escrevendo O testemunho do Eren E aí ele olha e fala Caralho bicho Eu só tenho mais 13 anos Sim Tranquilão Tranquilão De boa E você Eren Você tem uns 8 É O Eren Eu ainda entendi Tá assim Porque ele sempre Tá agora no Live Bad Né Mas o Armin Realmente devia ter Um pouquinho mais de porra O Armin ele não teve reação Desde que ele virou titã Até hoje Ele não tem mais reação É só isso Como assim Cara Como assim Mas uma coisa Que eu sempre Pede pensar É que se tem 13 anos Como a família real Prosperou por 100 anos Não foi passando Porque eles iam passando Ah Teve Porque Tem parada passada Lá todo aquele ritual Idiota que eles passavam E não fosse E se comiam Não sei mas Se você tem que passar E você só tem 13 anos Você Literalmente Tá fazendo um filho Aos 13 anos E ele vai ter que beber E comer você Sinceramente Por exemplo A filha do Ah qual é a mesma A filha mais velha Do pai da história Comeu o rei Que era o tio dela Isso E o rei lá Ele era velho já né É Ele comeu O rei das muralhas O pai dele também Era mais velho E tudo mais Então ele devia ter Com também alguém Já com mais idade Porque não é Linhagem direta Tipo pai Filho Filha É tipo família mesmo É tio É sobrinho Então tem um pouco Mais de flexibilidade Que realmente desse jeito Não teria como Se você parar pra pensar Mesmo assim É um pouco complicado Porque o tempo é Muito curto Mas foda-se Enfim É assim que acontece Eu não sei porque Tem limite de tempo Na verdade É foda porque Por exemplo Nos principais É muito difícil Ter alguma que pense Nesse caso Porque ainda é uma coisa Muito longa Ele vai usar isso Indo uma vez Uma vez Indo um pouco mais pra frente Mas tipo Os caras não vão Morrer sem fazer O que tem que fazer De qualquer maneira Então Não é como se Tivesse algum risco Desse jeito Não tinha negócio Da Ymir A Ymir Personagem Não a Ymir Lenda De que tipo Ela tinha vivido Por sei lá 200 anos Ela tinha vagado Por muito 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 tempo 50 anos Mas é só quem tem O poder do titã É Ela é titã normal Ah Dos primeiros titãs Que isso vale Os outros não Você pode vagar Pra sempre Mas a Ymir É um problema a parte Porque o personagem dela Não faz o menor sentido Já teve um flashback Não lembro Deve Nesse episódio Mas acho que O personagem dela Em qual parte Dela comendo O cara no deserto Ainda não Não? Não sei Eu confundi agora Ainda não Porque eu não vi No mangá Pelo menos Ah Eu jurava que Na parte da Morale Lá Quando tem a batalha Tinha mostrado Tem uma cena Até Acho que no final Da segunda temporada Deve ter uma De uma recém Contexto Não mostra quem é O cara Mas mostra Ele sendo devorado Sim Ela comeu O titã mandíbula E por isso Que aconteceu Ela comeu Novos titãs E acabou Conseguindo Voltar à situação Normal É isso Mas agora Quem é A situação E tudo mais Ninguém sabe Que bom Que você não Viu Matheus Porque depois Você vai não Querer ter Visto Enfim Aí terminou Nem lembro Quando é que terminou Cara Como é que terminou Ah sim Termina com Armini Cássio É que esse episódio Foi muito infodump Que realmente Não importa Coisas que você Fica meio que Pra quê Explicar motivações Entre aspas Mas é muito confuso Tudo porque Você pensa Dois segundos Você vê que tem Vários problemas Em todas as Métodos e motivações Nas questões Muito complicado É muita complicação Muita regrinha Que você pensa Assim no ponto Prático Dessas regras E como elas vão Funcionar na narrativa Se não tiver Elas não Não fariam diferença Como o guerreiro Comentou Nos 13 anos Eles não tem Uma corrida ali Por causa disso Mas Eu acho que A guerra em si Já é Uma coisa O suficiente É também acho Não precisava Disse exatamente Só Formação Inclusive Me respondam Algo Se vocês souberem Esse negócio De Ah ele tá numa fase De ficar gritando Coisa estranha E aí o cara Não faz sentido Tá na cidade mesmo Isso foi uma cena De humor? Foi Sim Foi piada com punheta As duas vezes É piada com puberdade Não é Na primeira Tá É porque a segunda O Eren Ele literalmente Interrompe o negócio E todo mundo Ok O cara putz Adolescente Não faz sentido Ah vale Sei lá Pra você chamar a atenção Inclusive Talvez Um dos piores M-drops Que eu Tive o desprazer De presenciar Muito ruim mesmo Puta merda Não sei O episódio Confuso Muitas coisas Parecem questionadas Musiquinha De glória Para Hitler Então Não sei Não sei Sei que foi Fácil pra mim O pior episódio Dessa temporada Sim E eu não sei Qual é a grande Dificuldade De entender O que tá acontecendo Nessa história Você pode ficar confuso Tipo Tá Isso serve Pra alguma coisa Por que que isso Tá sendo contado Desse jeito né É O mais É mais o mal contado Do que o Realmente complexo Ah não Claro E aí a gente entra no Dilema do Oco Mais uma vez Acho que tá fazendo Um bagulho super complexo Super interessante E não É só um O pseudo intelectual Mais imbecil possível Eu gosto que ele Ele tem a certeza No coração dele Que ele respondeu Todas as dúvidas Com esse flashback Cara Não acho Sabe por que Porque eu acho Que ele não respondeu Exatamente porque Ele quer deixar a questão Pra depois Porque a única maneira Que ele faz É deixando Pergunta pra É É pior Ele acha que deixou Uma coisinha ali Uma ideazinha Que depois Quando ele for contar Mesmo Você vai falar Uau Caraca Esse maluco Realmente é demais Quero ser você Ele acha que Deixar 80 capítulos Quase 90 Dizendo Vai ter resposta Vai ter resposta Depois não dá Resposta direito Ainda Postergar É tipo Uma puta sacada De suspense É porque Suspense funciona assim Claro Uma hora chega lá Relaxa Calma É subindo Hitchcock Saliu orgulhoso Exatamente Por isso que o Hitchcock Fazia filmes de 36 horas Mas como melhor Ai caralho Realmente ele é o anti-Hitchcock Puta que o pariu De que tiraçada É isso Então gente Valeu pra quem chegou até aqui E até a próxima Falou Até mais De nenhum convite Quem traz seu passado Não terá perdão São meus inimigos E eu vou exterminar Sobre aquele dia Algo que eu quero saber Que olhar no rosto Você tinha O que vou sacrificar Só pra poder me Sessão final Semana que vem Os dois Vai ser uma desgraça Vai não Esse não foi 58? Esse foi o episódio 9 Esse foi o 9 Ah é Esse foi o 9 Vai ter mais um só Eu esqueci de contar Que é o 50 Conta com o meu primeiro É Eu odeio que ele começou No 50 E vai terminar no 59 Mas ele já acabou de 60 Pois é Fiquei confuso Por causa disso Mas é isso mesmo Mas pelo lado bom Se tivesse 11 Quer dizer que Eu ia me esticar ainda mais Ah não tem problema Mas pelo menos Trash no 60 Já vamos sofrer mesmo É ué Uma semana a mais Gostei Vai ficar um ótimo Pós-crédito Do Gachi Tchau 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 Tchau